O que eu estou fazendo aqui é pegar uma sequência, uma cena de 5 minutos com mais desafios e colocar, fazer um roteiro dela de ação e o som, o que está acontecendo em cada uma das partes. Então eu estou escrevendo minuciosamente o que está acontecendo. Por exemplo aqui, Hazaeli falando com legenda escrito Hazaeli, 20 anos, com fundo preto e o que que eu escrevi? Ah é, linhas, pontinhos brancos se movendo e fagulhas douradas se movendo. E daí Grace tocando violino com uma música original instrumental de fundo com Hazaeli falando Você me fez pensar que ser bizarro é legal. E aí vai, assim eu vou seguir, dá bastante trabalho. Eu tenho um sonido em vida e ela fez isso acontecer. Eu quero fazer algo com minha vida. Eu quero estar de lado, eu quero estar de lado, eu quero ficar de lado, eu quero ficar de lado. Eu quero ser a vida, eu quero, eu quero ser a vida, mas... Eu quero ser uma espécie de vida. A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA É um trabalho chato, mas vale a pena no final. Interessante nesse trabalho que a gente pode notar tudo que a gente não viu inconscientemente, pausando, vendo com detalhes, escrevendo, cada ação e cada som que a gente ouve. Tipo aquele cara ali fazendo fumaça, sei lá. Eu assisti esse documentário várias vezes, mas eu não notei naquilo, sabe? Então são coisas assim que a gente vai pegando e é incrível como a gente vai pegando esses detalhes. E ver o que que ele ajuda na narrativa do filme. São imagens muito curtas, muito rápidas, que em sequências formam ligações lógicas que a gente pode estabelecer coisas plausíveis. A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA